Vamos lá agora para a correção da atividade junto com a Tia Monique. Primeiro lá no nível eu posto na página 143. A número 1 vai ficar assim. 15 é menor que 67. B, 20 é maior que 5. 100 é menor que 500. 1300 é maior que 980. Na 2, os números vão ficar na ordem crescente. 43, menor que 50, que é menor que 97, menor que 114, menor que 128, menor que 132, menor que 1350, menor que 1530, que é menor que 2.105. Na 3, na ordem decrescente do maior para o menor. 3.020, 3.002, 2.003, 117, 115, 84, 66, 58, 42. Número 4. Os números vão ficar dentro da casinha nessa sequência. 840, 835, 830, 825 e 820. Bom? Número 5. Letra A, que vai ficar nessa ordem. 110, 112, 114, 120, 124, 125, 130. Está na ordem crescente. Letra B, 276, 272, 270, 266, 264, 250, 245. Está na ordem decrescente. 6. Letra A, 15 menos 4 é menor que 25, menos 8. B, 8 mais 10 é maior que 20, menos 5. C, 33 menos 30, menos 3, é maior que 22, menos 2. B, 9 mais 40 é maior que 50, menos 5. Bom? Vamos lá, continuando. Na número 7, a letra A, o número que está entre os dois é o 38. Letra B, 76, letra C, 120, letra D, 135, letra E, 69 e letra F, 84. Número 8. A ordem vai ficar assim. Letra A, 500, 499, 498, 497, 496. B, 650, 649, 648, 647, 646. D, 1315, 1215, 1115, 1015 e 915. D, 3507, 3407, 3307, 3207, 3107. Os números que estão pintados de rosa são 89, 90, 99 e 98. Os de laranja, 899, 809, 890, 800, 909, 908, 989 e 999. De azul eu coloquei aqui, de azul vão ser 1.000, azul vocês vão pintar os números 1.899, 1.809, 1.009 e 1.999, tá bom? E vamos agora fazer a correção do livro Aprender Mais, tá bom? A número 1 ficou 4 é menor que 5, 6 é maior que 3, 15 é maior que 14, 3 é igual a 3, 1 é menor que 2, 20 é menor que 21, 7 é maior que 6, 9 é maior que 8, 75, 75 é menor que 76, 4 é igual a 4, 0 é menor que 1, 39 é maior que 38, A2 maior desses números, 99, B menor desses números, 32. Questão 3, a gente vai ficar fazendo a seguinte forma, 3 mais 5 é 8, 8 é maior que 7, 9 mais 2 é 11, 11 é menor que 15, 10 menos 2 dá 8, 8 é igual a 8, 15 menos 5 dá 10, 10 é maior que 8, 10, 10 dividido por 2 dá 5, 5 é menor que 6, 5 é menor que 6, F, 3 vezes 4 dá 12, que é igual a 2 vezes 6, que também dá 12, G, 20 dividido por 4 dá 5, 5 é maior que 3, H, 4 mais 4 dá 8, 2 vezes, aqui não é vezes, desculpa, é 2 vezes 4, 2 vezes 4, 2 vezes 4 também dá 8, então 8 é igual a 8, tá bom? Continuando, questão 4, vai ficar assim os números, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44, é os números maiores que 34 e menores que 45. B, número 5, os números maiores que 65 e menores que 78, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 6, vai ficar de 3 em 3 unidades, A resposta correta é 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 e 48, tá bom? Essas aqui então é a resposta, a correção da atividade de vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula!